Música Tem uma palavra de Deus pra vocês, quem quer ouvir Deus falar diga amém Amém Culto de vigília é culto pra corajoso, pra guerreiro, né? Quem gosta de dormir na poltrona não vem pra um culto desse Ainda mais num ambiente pentecostal como esse propício pra dar glória a Deus, né? Então essa noite é uma noite de crentes pentecostais fervorosos E que Deus continue acendendo esta chama no coração de vocês Pra que vocês sempre façam a diferença no reino do Senhor Eu quero convidar eles pra um texto na palavra de Deus Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31 Sete de Marcos, versículo de número 31 Se o costume é em pé, então que estejamos para fazer essa leitura Capítulo 7, versículo de número 31 do Evangelho de Marcos Quem achou diga amém Amém E novamente partindo das regiões de Tiro e Sidon Ele foi até o mar da Galileia Passando pelo litoral de Decápolis E lhe trouxeram um surdo Que falava com dificuldade E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele E tirando-o de entre a multidão Pôs-lhes os dedos nos ouvidos E cuspiu E tocou-lhe a língua E erguendo os olhos ao céu Suspirou e disse Efatá Isto é Seja aberto Imediatamente os seus ouvidos foram abertos E a marra de sua língua se soltou E ele falava claramente E ele ordenou-lhes que não contasse a nenhum homem Mas Quanto mais lhes ordenava Mais Eles O divulgavam E você diz amém Amém Repita comigo se você puder bem forte Diga Efatá Efatá Agora diga Ver Ver Ouvir Ouvir E falar Diga de novo Diga Efatá Efatá Ver Ver Ouvir Ouvir E falar Levante as duas mãos assim Diga Deus Eu estou A disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Edifica Exorta E consola No nome de Jesus Amém Deus abençoe o pastor que vai falar aqui Vai ser o sucessor Que o senhor continue abençoando a sua vida Cadê ele? Deus abençoe meu amigo Queridos Marcos vai descrever para nós Esse texto me parece uma tela pintada Onde Jesus começa A pregar E o seu ministério causa um tumulto entre os fariseus Entre os escribas Os que acompanhavam o ministério de Jesus Não aceitavam o comportamento de Jesus Dentre os murmuradores Aqueles que queriam Terminar com o ministério de Jesus Por conta daquilo que eles achavam que haveria de ser o Messias Eles esperavam Eles esperavam um Messias que resolvesse problemas de saneamento básico Esperavam um Messias que resolvesse questões econômicas de Israel Tal fato Daquelas que os publicanos pesavam sobre os bolsos dos judeus Ao passo que eles davam Um valor muito maior do que se deveria Pagando ao Estado Aquilo que era necessário colocar aos cofres públicos Jesus não está resolvendo esses problemas Socioeconômicos E nem tão pouco De saneamento básico em Israel Em contrapartida Jesus está fazendo aquilo que fariseus nunca fazia Jesus está se assentando entre ladrões Dando oportunidade a eles para conhecerem o reino de Deus Porque Jesus fala Pelo menos umas 40 vezes no novo testamento Sobre o que viria a ser o reino de Deus Jesus não fala sobre si Ele fala sobre o reino de Deus E ele diz o que é o reino de Deus Ele fala sobre as bem-aventuranças De quem participa desse reino E quem são os candidatos a esse reino Ele fala dos pobres, dos humildes Dos perseguidos, dos que choram A estes o reino de Deus é bem-vindo a eles Perseguiam Jesus por causa desse comportamento Até pelo fato de ele também entrar em cidades gentias Daquelas que os judeus não colocavam nem o pé na calçada Jesus entra em Samaria para se encontrar com uma prostituta Uma mulher de vida dúbia E dá a esta mulher o conforto de ser uma pregadora Depois que rios de água viva nascem dentro dela Jesus dá a ela a recolocação em seio familiar Jesus também cura pessoas no sábado dentro de sinagoga Em lugares públicos e fechados O que perturbava a cabeça dos fariseus E a mensagem de Jesus era uma mensagem que tocava E que compungia os corações E ao mesmo tempo confrontavam aqueles que Jesus os chamou Por várias vezes de hipócritas Quem eram? Aqueles que colocavam o peso sobre os ombros dos homens No qual nem eles conseguiam carregar Por causa dessa mensagem de Jesus Jesus agora é perseguido para morrer Só que ele não está preocupado com a morte Porque a morte fazia parte do cronograma Da agenda de Deus na vida de Jesus A morte de Jesus era algo marcado em seu ministério Se não houvesse morte não haveria ressurreição Se não houvesse morte e ressurreição Não haveria perdão de pecados Não haveria igreja Não haveria salvação Não haveria inauguração dos céus Não haveria graça de Deus para nós A salvação de Cristo para nós Estava ligada a sua morte e ressurreição Isso perturbou os fariseus e os escribas Porque eles queriam matar Jesus Achando que exterminaria o seu ministério Terminaria a sua história Jesus não está preocupado com isso Porque ele tem uma agenda E quem Deus chamou Quem Deus escolheu Quem Deus preservou Não está preocupado em morrer na véspera Porque quem tem promessa de Deus Está a fim de fazer e cumprir o seu propósito E morte Morte para quem tem promessa Não é um problema A Bíblia diz que Jesus segue o seu ministério triunfante Segue pregando Atendendo os pobres Indo as viúvas Chorando com os enlutados Consolando os necessitados E a Bíblia diz que Eles estão procurando matar Jesus Só que Jesus não está com medo Dessa morte precoce Mas ele precisa ir para Tiro e Sidon Uma cidade gentia Segundo os escritores Tiro e Sidon Nada mais era do que o oásis de Israel Aonde se viajava para aquela região E se descansava Refrigerava Repaginava E Jesus vai exatamente Para Tiro e Sidon Para começar a lição De seu ministério Porque ele tem uma etapa maior Para cumprir Essa noite eu vim pregar aqui E eu estou pregando aqui Para quem tem chamada Porque para vigília Para vigília não vem gente à toa Não vem gente dispersa Vem gente que quer orar Que quer buscar Que tem chamada Que quer um propósito de Deus Maior para sua vida Quer algo sobrenatural Para o seu ministério Vem gente que tem um coração sedento E desejoso Daquilo que é de Deus E quem tem algo de Deus na vida E quem é desejoso Por aquilo que é de Deus Certamente é perseguido É caluniado É afrontado É mal compreendido É abandonado É deixado de lado E a gente não tem modelo melhor Para aprender Do que com o modelo da vida de Jesus Porque Jesus está seguindo o seu ministério Sem se preocupar com o que os fariseus pensavam sobre ele Então deixa eu já começar aqui aberto Porque eu sei que eu estou falando a um auditório espiritual E doméstico na fé E que entende o propósito de Deus para a sua vida Então receba esta palavra como profecia Eu não vou me demorar Mas quero ser enfático naquilo que Deus coloca ao meu coração Se Deus estabeleceu a você uma chamada Se Deus estabeleceu a você um propósito Se Deus arde em seu coração Uma chamada Uma vocação A primeira coisa que você precisa saber é que Não vão te matar antes da hora Eu queria que você profetizasse para quem está do seu lado aí Diga Não vão te matar antes da hora Diga aí Diga para ele Diga Você não vai morrer na véspera Diga aí então Diga para ele Diga Eles vão fofocar Eles vão falar Se você cantar Eles vão falar Se você não cantar Eles vão falar Se você vir para a vigília Eles vão falar Se você não vir Eles vão falar Se você der glória Eles vão falar Se você não der Eles vão falar Se você fizer congresso Eles vão falar Se você pregar Eles vão falar Se você não pregar Eles vão falar Eles vão falar Porque eles estão de olho em você Para criticar Para puxar teu tapete Para te derrubar Eles querem colocar teu nome no Facebook Expor você no Instagram Eles querem acabar com você nas redes sociais Mas Deus está dizendo pra você Fica tranquilo que eu tenho um lugar de refúgio pra te esconder Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Diga pra quem tá do teu lado Diga, Deus tem um lugar de preservação Diga aí Pra não te matarem antes do tempo Diga aí Diga pra quem tá do teu lado Diga, essa madrugada é um lugar de preservação Essa vigília aqui É um ambiente de preservação Aqui veio gente ferida Veio gente quebrada Veio gente torcida Veio gente decepcionada Veio gente amargurada E Deus te trouxe aqui pra te dizer Eu tô te escondendo Pra provar pros fariseus Que quem cuida do teu ministério sou eu Que quem bota pão na tua mesa sou eu Que quem bota água pra você beber sou eu E que eles não vão rir da tua cara E que eles não vão expor o teu nome Afim de que você fique na lama Senhor tá dizendo Eu guardo a tua entrada Eu guardo a tua saída Eu guardo a tua direita Eu guardo a tua esquerda Mil cai ao teu lado E dez mil à tua direita E o mais gostoso aqui É que Jesus não precisou se defender Jesus não foi em tiricidão pra brigar Jesus não foi em tiricidão pra colocar capacete na cabeça E nem espada na mão Porque tem guerra que a gente vai ter que guerrear Tem batalha que a gente vai ter que colocar o capacete O escudo A gente vai ter que ir pra batalha Mas tem guerra Que a gente vai ter que dormir Descansar Porque a guerra é de Deus Tô sentindo o céu na minha cabeça Deus está dizendo Você não vai precisar se defender Você não vai precisar dar resposta pra ninguém A tua resposta sou eu A minha mão está em você Eu vou te guardar Então pega na mão de quem tá do teu lado aí Você não tá com medo do covid não Pega na mão dele aí Quem tá com medo do covid fica em casa Aqui covid é queimado no fogo Alamanaya Glória a Deus Pega na mão de quem tá do teu lado aí Olha pra ele Olha pra ela E fala pra ele Não precisa se defender Diga Deus tem um lugar de refúgio pra te esconder Diga não vai precisar pegar espada Não vai precisar colocar capacete Diga Deus está dizendo pra você Dorme Descansa Repagina Repagina Porque tem uma escada maior pra você subir Tem uma cadeira pra você sentar Deus está dizendo Eu tô repaginando Se 2021 Foi o processo que te bateu Que te feriu Que te marcou Eu estou te dizendo Você não vai ficar em tiro e se dou não Eu tenho algo maior pra te colocar É só um trampolim Aleluia 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 Então o que é que é tiro e se dom Em tiro e se dom Jesus não prega Jesus não pregou em tiro e se dom Jesus foi pra tiro e se dom Pra descansar Biligrão Biligrão Um grande homem Do nosso tempo cristão Da nossa era cristã Diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo Jesus sem pregar Sem curar Sem forçar nada Ganhou mais almas em tiro e se dom Do que em qualquer outro lugar Porque eles reconheceram Mesmo não sendo judeus Que ele era o Cristo Tiro e se dom É o lugar do reconhecimento Para um trampolim maior Glória E o que eu acho engraçado É que o reconhecimento Não vem de dentro de casa Ai O reconhecimento vem dos gentios Porque se os judeus não reconhecem Dizendo Ele é o Cristo Os gentios falam Ele é E se os gentios falam Os judeus tem que concordar E dizer Se eles estão falando Que nem judeus são Então Isso aqui é mistério Só entende quem está no terceiro andar Alguém para subir comigo aqui no terceiro andar? Olha para quem está do seu lado e diga Sabe por que Deus mudou sua geografia? Sabe por que Deus mudou seu grupo de amizades? Diga sabe por que você teve que sair daquela empresa? Diga sabe por que você teve até que mudar o estilo? Sabe por que você está se sentindo perdido em terra estranha? É porque o reconhecimento Estou sentindo Deus aqui Tira esse dom no ministério de Jesus Nada mais era do que Um trampolim para ele enfrentar Dez cidades Deus está dizendo Eu estou te preparando em lugares pequenos Para você se adequar aos grandes Porque para falar no púlpito grande Primeiro precisa passar no pequeno Para cantar no congresso grande Primeiro precisa cantar no pequeno O problema é que tem gente que quer cantar no grande Mas não tem currículo Aí Deus está dizendo para você Primeiro tem que matar urso Tem que matar leão Pega na mão de quem está do teu lado E fala Deus não te levou para tirar esse dom para te matar Deus te levou para tirar esse dom para te reconhecer Diga vão falar do teu nome Vão te honrar Vai colocar a mão na tua cabeça Vão pedir oração Vão andar com você E alguém vai dizer Ouvi falar dele De onde? De tiricidão De tiricidão De tiricidão De tiricidão Vem no glória comigo Vem Vem Levanta a mão Abre a boca Dá o maior glória que você puder Então diga para quem está do seu lado Então diga para quem está do seu lado De tiricidão E todo lugar de reconhecimento E todo lugar de reconhecimento tem começo, meio e Começo, meio e A Bíblia diz que depois que ele está em tiricidão Diz o texto E partiu para decápolis Deca 10 Polis Cidade Diga comigo Diga decápolis Está fraco? Diga a voz Diga decápolis Diga para quem está do seu lado Como é que está sendo o seu comportamento em tiricidão Pergunta para ele aí Está sendo ungido ou fingido? Verdadeiro ou mentiroso? Porque não adianta vir vestido na pelica e na seda Fingindo bonequinho de maracatu Porque quem tira esse dom não pega Quando de gente disfarçadinho, né? Todo durinho Não adianta Não adianta fingir costume Não, 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 não Tiricidão Você tem que ser transparente Porque vão reconhecer você pela verdade Eu estou pregando aqui na autoridade da palavra E eu vou dizer o que o céu está me dando Chega de mentirosos Chega de inescrupulosos Chega de enganadores Chega de gente falsa Deus está levantando um povo verdadeiro Sofrido, mas que fala a verdade Perseguido, mas que não arranca A mão da inchada Deus está levantando E eu estou sentindo que está passando Uma labareda de fogo Aqui no meio desta igreja Se tem alguém para me ajudar na comunhão Pega essa labareda agora Deus te levanta agora 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 Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo que está vindo uma honra de Deus aqui Está vindo uma honra de Deus aqui para essa tribuna O Senhor está dizendo, está vindo algo maior Não basta estar na mesa da convenção O Senhor está dizendo, tem algo maior Tem algo maior Tem um anel para colocar no teu dedo Tem uma mitra para colocar na tua cabeça Deus está dizendo, e eu quero honrar É Deus quem quer honrar E quando Deus quer honrar Não adianta fazer biquinho, cara feia, torcer dedo Pode bater tambor, rodar baiana Fazer ziridum, jogar pó de pemba Pode acender vela Pode colocar nome na boca do sapo Pode pacotó fazer macumba Vai cair o cavalo Vai cair o cavaleiro A macumba e o macumbeiro Mas o que Deus prometeu para você vai cumprir Essa noite é noite de guerra Eu não estou pregando para frouxo Deixa eu descer aqui Estou pregando para guerreiro Para valente Estou pregando para soldado Estou pregando para quem Deus levantou E o céu está mandando te dizer Está vindo algo maior Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega Toca nele, toca nele Fala, está vindo algo maior Bate na mão dele assim Diga, está vindo algo maior Está vindo algo maior Aleluia Escute Aí a Bíblia diz E partiu para decápolis E partiu para de Está fraco E partiu para de Fale mais alto E partiu para de Você só vai partir para decápolis Quando você começar a apreciar as coisas pequenas Você só está preparado Você só está preparado Para assumir responsabilidades maiores Quando você encarar as menores Porque para Jesus Entire-se dom Foi período de reclusão Não foi período de exposição Exposição em decápolis Mas antes de passar em decápolis Tem reclusão O problema é que todo mundo quer aparecer na fita Diga para quem está do celular Diga mais antes da exposição Tem a reclusão E ninguém mais do que nós Depois de dois anos de pandemia Sabemos o que é reclusão Ninguém mais do que nós O mundo todo Sabe dizer agora com propriedade O que é você querer sair e não poder Querer expor e ter que se esconder Mas chegou o tempo de ir para decápolis E a Bíblia diz que ele vai para decápolis E decápolis é dez cidades Ou seja Os fariseus não morreram Porque Deus não mata inimigo Deus engorda Raríssimas exceções de que Deus mata Inimigo? Não, Deus engorda Os fariseus são os mesmos Os perseguidores são os mesmos E eles estão lá Aí a Bíblia diz que Jesus volta a decápolis Essa via precisa ser cumprida E o versículo trinta e dois É tremendo porque Marcos está dizendo assim E trouxeram-lhe O que é que Marcos está dizendo? Os fariseus estão lá Os escribas estão lá Os perseguidores estão lá Os que queriam matar estão lá Aqueles que procuraram Jesus Enquanto ele estava recluso Estão lá Mas o versículo trinta e dois Marcos está dizendo Mas também tem uma galera lá Que sabia quem ele era Que conhecia seu ministério E estava dizendo Vamos cooperar com ele Porque já que ele está voltando Vamos pôr um milagre na mão dele Para esses murmuradores saberem Que ele é o mesmo que cura cego Diga para quem está do seu lado Diga O desafio vai crescer Diga Mas mesmo com um desafio maior Diga Deus ainda tem gente Para pôr no seu caminho Para contribuir Com o seu crescimento Diga Então não gasta tempo Com quem quer te matar Diga Gasta tempo Com quem está te empurrando Para frente Diga para quem Estou sentindo Deus aqui Diga para quem está do seu lado Não gasta tempo Com quem quer te matar Gasta tempo Com quem está Se desdobrando Para ver o ministério A chamada A vocação Andar Eu vou profetizar Para quem está crendo Quem não está crendo Fica me olhando E quem está crendo Abre a boca Para dar glória Deus está dizendo Para você Nessa madrugada Fica tranquilo Porque eu também Vou colocar gente No teu caminho Para te ajudar Se entrou fofoqueiro Caluniador Mentiroso Demônio Se entrou tudo Quando foi trepeça No teu caminho Para te atrapalhar Deus está dizendo Agora chegou a hora Que eu também Vou colocar gente Que vai orar Vai cantar Vai jejumar Vai profetizar Vou colocar gente Se você puder Toca em quem está do teu lado Pega na mão dele Na mão dela Diga Está vindo reforço Aí Diga Está vindo gente Que vai empurrar você Diga Está vindo sirineu Glória Está vindo obreiro Para esse campo Está vindo gente Para esse lugar Está vindo teólogo Para essa casa Está vindo gente Com sabedoria Deus está dizendo Eu vou fazer uma limpa No teu caminho Vou botar valente Vou botar E eles levaram a Jesus Levaram a Jesus Um desafio Repita comigo Diga Levaram a Jesus Está fraco Diga Levaram a Jesus Um desafio A Bíblia diz que Quem levou a Jesus Eles acreditavam Que Jesus era o Messias Por isso que levaram A Bíblia diz E levaram um surdo e Gago Surdo e Surdo e Gago Esse ato de levar um surdo e gago Era um escândalo para os judeus Porque Uma pessoa Portadora de apenas uma deficiência Segundo a crença dos dias Acreditava-se que um deficiente Ele era fruto de pecado de seus pais Ou de si mesmo No caso desse aqui Que porta duas deficiências Porque ele não ouve Consequentemente não fala bem Ele era gago Provavelmente na medicina Daqueles dias Por ser obsoleta Ela era considerada gagueira Como uma espécie de mudez Por isso que alguns autores Dizem que o cara era Surdo e mudo Porque em detrimento de não ouvir Não fala bem Levaram a Jesus Esse rapaz E Jesus já tinha curado Vários deficientes Porém Pessoas com uma deficiência Só Como esse que portava duas Ainda não Mas era chegada a hora De Jesus viver O que ainda não tinha vivido Diga para quem está do seu lado aí Diga Tá pronto Diga forte Diga No ministério Conexão de Deus É gente que Deus coloca No seu caminho Para você entrar Onde não entrou Viveu o que não viveu Fazer o que não fez Fazer o que não fez Deus está dizendo Eu estou te tirando Do meio de gente Que te deixa Na zona da mediocridade Isso aqui é só para quem está no terceiro andar Quem não decolou Vai ficar boiando Mas quem pegou a aeronave Já subiu Ai Antio manassubria Porque tem gente que Deus coloca no nosso caminho Pastor Que não é amigo É conexão Para me levar Onde eu não posso entrar Se não fosse regai No caminho de Esté Sabe quando Ela seria apresentada Ao rei E ele gostasse dela Nunca Porque tinha muitas concubinas Mas ele disse para ela Eu sei como te vestir Eu sei do que o rei gosta Está todas as moças aí Põe no adorno Se ajeitando Passa batom para cá Passa rugi para lá Se ajeita para cá Mas eu sei o que o rei gosta Vem comigo Andemine Camanassubria Estou sentindo aqui Uma glória aqui dentro desta casa Pega na mão de quem está do teu lado E fala Deus está colocando gente No teu caminho Que vai ser o acesso Para você chegar onde você ainda não chegou Deus está dizendo Naquela empresa Eu tenho alguém que vai fazer você subir de posição Anda Repata Catalamachaya Deus está dizendo No ministério Eu já tenho alguém que vai pôr a mão na tua cabeça Eu tenho alguém Se tem alguém para vir no glória comigo Vem Levanta a mão por um minuto Abre a boca e dá o maior glória que você puder Eu estou tentando pregar Mas eu estou vendo uma bola de fogo aqui Cadê os vasos? Quem está comigo na fiação Vem agora Reminou-se calabandarebia Acabou de chegar um varão aqui dentro desta casa E ele está trazendo algo na mão E é azeite E ele vai derramar Na cabeça de quem quer Pega agora Tá sentindo? De falar língua Vou falar Tem lugar aí que não pode falar línguas Mas aqui pode Tchau Trata draft Tá sentindo? Raka no bonio ma mbaba 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 Raka tamo do que ma ma na rakatatata Rakata machata ka tarabababa Rakato tatamon do que ma na tareke ma Raka na ma no chamo na na Perregueta como na ma PEGA! Aplausos 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 Escutir Aplausos Para a gente encerrar Aplausos 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 está difícil pregar aqui derramaste como a Nassúbria escute Jesus chega e eles apresentam a Jesus um surdo e um gago um surdo e um gago repita comigo, um surdo e um um surdo e um quando Jesus o vê a Bíblia diz que estava lá uma grande muti uma grande muti quando Jesus o viu Jesus vai manifestar cura nesse moço e o seu ministério vai receber logo uma patente maior porque ele estava ligado à profecia daquilo que o profeta Isaías tinha dito que ele veio para soltar as cadeias dos que estavam presos e dar vista aos que estavam cegos e eu vou provar para vocês aqui que esse moço que apresenta no texto duas deficiências levadas pelos seus amigos tinha algo que eles ainda não tinham detectado porque na cabeça de quem levou o cara só era surdo e gago Jesus viu outra coisa a Bíblia diz e vem do tirou-o da multidão e essa cura é pedagógica porque quando Jesus o tira da multidão Jesus está ensinando algo muito maior o que pastor? você sabe muito bem que todo deficiente supre o órgão deficiente em detrimento do são então se ele é surdo o papel do ouvido vai se manifestar onde? no olho porque se ele não fala em detrimento de não ouvir porque também é uma deficiência a sua visão no mínimo é aguçada em um grau a mais para fazer o que o ouvido não faz eu vou citar nomes aqui porque vocês devem conhecer eu tenho um amigo e ele é tremendo um grande compositor e um cantor toca muito Cleito Queiroz ele é deficiente visual o que o olho daquele rapaz não faz o ouvido faz já encontrei com Cleito várias vezes eu tenho a impressão de que o Cleito vê porque ele tem um ouvido tremendo porque o ouvido está fazendo um papel do olho contrário do texto porque se esse moço aqui é surdo e não ouve o olho dele consegue perceber o que o ouvido não tem e se ele é judeu porque mesmo sendo surdo ele não é louco ele é são ele sabe que todo mundo ali que está à volta dele fala de sua deficiência o tendo como pecador Jesus não pode curá-lo no meio da multidão porque você sabe que mesmo ele sendo surdo Jesus podia curá-lo no meio da multidão porque quem é surdo tanto faz no meio de muita gente como no meio de poucas pessoas mas Jesus o tira porque Jesus está querendo fazer o seguinte antes de curar teu ouvido eu quero curar teu olho por que pastor ele era cego não ele só estava olhando errado diga para quem está do seu lado diga porque para ouvir bem precisa aprender ver diga porque ver errado é cegueira eu demorei para entender esse texto e fiquei perguntando comigo por que Jesus tem que tirar esse moço da multidão e curá-lo não era muito mais fácil chegar lá e curá-lo no meio da multidão mas Jesus o tira porque a multidão estava tirando a atenção dele desfocando ele Jesus não fala com ele até então porque ele ainda não ouve mas o ato de Jesus tirá-lo era como se Jesus estivesse dizendo para ele foca aqui foca aqui aponta o dedo para quem está do teu lado isso aqui é muito forte diga para ele aponta o dedo para ele diga sabe por que sua vida ainda não andou seu ministério precisa prosperar porque você precisa focar no propósito de Jesus que está te chamando Deus está dizendo para alguém aqui eu não vim brincar e nem vim fazer turismo aqui em Betim eu vim aqui como profeta e Deus está dizendo o ato de te puxar é eu querendo te dar uma visão uma perspectiva daquilo que ainda você não viu porque você só está olhando para caluniador para fofoqueiro você só está olhando para quem não deve olhar Deus está dizendo para você eu preciso fazer você ouvir porque a audição ela só vem mediante uma visão e é profético isso porque quando a gente lê o capítulo de número 6 de Isaías começa numa ordem a Bíblia diz e teve Isaías uma audição não teve o que? uma visão e visão não é para qualquer um visão é para quem Deus puxa não é todo mundo Ló não teve visão pode morar junto mas às vezes não vai ter a mesma visão pode deitar na mesma cama mas às vezes não vai ter a mesma visão pode congregar junto mas não vai ter a mesma visão pode ser do mesmo ministério mas não vai ter a mesma visão por que que Ló não viu e Abraão viu Abraão viu tanto que a Bíblia diz que antes dele chegar na terra prometida ele avistou é por isso que ele é chamado de pai da fé porque Ló só via o que ele tinha no pé Ló só via o que ele apalpava e quem aprende a ver já sauda antes de chegar quem aprende anda olha para quem está do teu lado aí toca nele toca nela diga aprenda a ver diga para quem está do teu lado diga coisas que você ainda não palpou diga aprenda a ver diga para de andar com quem não vê toca nele aí toca nela aí diga para de andar diga para quem está do dólar diga Deus está te tirando do meio de gente que não viu é ruim demais Adiel andar com quem não viu é ruim demais pastor andar com quem não viu tem gente que num culto desse quando termina essa vigília pastor pastor Eliane alguém vai perguntar tu viu ele vai dizer o que não vi nada ele não vê nada o profeta pode profetizar o cantor pode cantar o pregador pode pregar o céu pode cair a glória pode descer e ele está assim ele não vê nada ele não sente nada ele não pega nada ele não recebe nada mas tem alguém que já está vendo tem alguém que já está vendo tem alguém que já está vendo eu não vim pregar para cego eu vim pregar para quem está vendo só quem está vendo dá um pulo da cadeira abre a boca agora e solta o maior glória veja agora bata no peito olha para quem está do teu lado e fala estou vendo olha para ele e diga se você não está vendo eu estou vendo diga 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 para ele diga eu estou tão bom de visão que eu estou vendo por mim e por você anjo estou vendo a tua chamada estou vendo o teu ministério estou vendo o teu passaporte sendo carimbado estou vendo a tua mala de viagem estou vendo a chamada caindo sobre a tua cabeça estou vendo estou vendo a bola de fogo estou vendo o céu aberto veja agora a tua cabeça a tua cabeça quando eu estou vendo nãouppa o céu aberto o céu aberto não a tua cabeça o céu aberto não a tua cabeça Para a gente terminar A Bíblia diz ir vendo Tirando A Bíblia diz ir puxando Tirando do meio da multidão Depois que ele Já está vendo Segura aqui para mim pastor Nemias, por favor Quando Jesus puxou ele Porque o ato de Jesus puxar Era como se Jesus estivesse Dizendo para ele, esquece aqueles caras Foca aqui O senhor está dizendo para alguém Você deixa eu te puxar para mais perto Quando Jesus puxou ele E tirou ele Que agora ele está vendo o mestre Aí sim, a Bíblia diz Meteu-lhes os dedos Ai Olha para quem está do teu lado E fala Porque depois que eu vejo Não está fraco Diga Porque depois que eu vejo A minha audição aguça Olha para cá Há uma diferença Muito grande Entre ouvir e escutar Por que que tem gente Que vem para a igreja E não muda Porque só escuta É escutar Está ligado a um comando Do cérebro A um aparelho Chamado tímpano Então se eu chamar Bastão Nemias Escutou Agora ouvi Ouvi não está no comando Do tímpano Ouvi está no comando Da alma Coração É por isso que Deus disse assim E há de ser que se Ou Vires Tem um mocinho no templo Que ele é até bom Desmamado no altar Conhece tudo de lei Conhece o sacerdote Respeita a hierarquia Mas não tinha aprendido a ouvir É por isso que antes das luzes apagar A Bíblia diz Passou o Senhor O Senhor não falava mais com o velho Mas passou o Senhor e gritou Samuel 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 Como o moço Era muito ligado Ao seu Senhor Ele foi ao Senhor Porque ele Escutou Aí ele perguntou Para o seu Senhor Me chamou O Senhor falou Não Porque tem gente Tem gente Ai Tem gente que está obedecendo o sistema Achando que está obedecendo o Senhor E deixa eu dizer uma coisa Obedecer o Senhor Não é obedecer o sistema Só que o velho Conhecia a voz de Deus O Senhor só não falava mais com ele Mas ele conhecia Aí a Bíblia diz Que o velho Olhou para o moço E disse Deita Porque eu não te chamei Aí a voz de novo Samuel Aí ele obedecendo de novo Vai até o seu chefe E diz Me chamou Chefe diz Não, 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 não Não chamei não Aí ele entendeu Que a voz Não era para ser escutada Era para ser ouvida Aí ele disse Então eu vou te ensinar a ouvir Porque essa voz faz tempo Que não fala comigo Mas eu sei Como é que ouve ela Volta para o teu lugar E há de ser que a voz Te chamou uma vez Te chamou duas Vai chamar de novo E quando te chamar Você fala Fala a Deus Se você puder Toca em quem está do teu lado Aí no ombro dele No ombro dela Diga Está vindo uma dispensação De uma maior intimidade De Deus Para a tua vida Diga Prepara a tua audição Porque você vai começar A ouvir coisas Sobrenaturais Diga para quem está do teu lado Diga Não é os teus tímpanos A pena É o teu coração Oh glória Oh glória Está caindo um espírito De conversão Aqui dentro desta casa Eu estou sentindo Que tem corações Que estão se derramando aqui Deus está dizendo Ei Estou te dando sensibilidade Para ouvir a minha voz Recebe Sensibilidade Para ouvir A minha voz Agora Glória 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 Olha para quem está do teu lado Olha para ele Olha para ela Olha para ele Olha para ela Fala Quando você passar Ouvir Deus Diga aí Diga aí Você não vai ter medo Deus tem medo de cara feia. Diga para quem está doona, diga quando você passar a ouvir Deus, você não vai ter medo de desafios maiores. Diga quando você passar a ouvir Deus, você não vai ter medo se o dólar subiu ou se o dólar desceu. Quando você passar a ouvir Deus, você não vai ter medo de demônio, de cara feia. Você não vai ter medo de dedo cruzado. Você não vai ter medo de figuinha. Porque quem ouve Deus tem ciência de quem Deus é. Abraão chegou onde chegou porque ele ouviu uma voz Jeremias chegou onde chegou porque ouviu uma voz Daniel chegou onde chegou porque ouviu uma voz E eu estou sentindo que essa voz está abradando para alguém aqui E alguém está ouvindo Tem alguém aqui recebendo sensibilidade Para terminar Depois que o moço ouviu Aí Jesus pega o dedo e toca na língua Por quê? A hierarquia é ver, ouvir e agora? Ver, ouvir e o quê? Diga de novo, diga ver, ouvir e ir O problema é que tem gente que não viu nada, não ouviu nada e quer falar Não viu nada Você quer dar palpite no quê se você não viu nada? Aqui não é o canudo de formatura que resolve Aqui é a visão e a audição Não viu nada Não ouviu nada Tem sensibilidade Mas quando Jesus trabalhou, tirou-o da multidão E arrumou a sua visão Ensinando para onde ele tinha que olhar Depois que Jesus ensina para onde ele tem que olhar Jesus puxa-o pela mão, coloca o dedo nos ouvidos E agora faz-me ouvir Jesus mete o dedo na língua e disse Efatá Efatá é uma palavra aramaica Jesus falou poucas vezes em aramaico na Bíblia Pouquíssimas vezes Quando Jesus expressa essa palavra dizendo Efatá Jesus estava dizendo para ele assim Vou falar bem rasgado Decola Efatá significa o seguinte Seja livre Jesus estava dizendo o seguinte Se você aprendeu ver E se você aprendeu ouvir Você não depende de alguém para te soltar Porque a maior soltura Não está nas algemas das mãos que se quebram A maior soltura não está nos pés livres que andam A maior soltura está aqui O que tem de gente rica presa Morando na Alphaville preso Tem gente que anda de helicóptero Nem de carro Nem o pé no chão pisa mais Está preso Mas tem gente que mora na Chopana E é livre Olha para quem está do teu lado aí Pergunta para ele Diga está preso ou está livre Porque tem gente que numa vigília dessa O fogo está caindo O céu está abrindo Ele está preso Não deu um glória Não abriu a boca Não levantou a mão Não recebeu nada Mas eu tenho uma palavra para te dizer Essa cadeia vai cair da tua alma Agora Quando Jesus toca ali o dedo na língua Jesus disse para ele É fatal Jesus estava dizendo para ele o seguinte Se você aprendeu ver Agora você aprendeu a escutar Ouvir Você vai produzir coisas que vai soltar você e quem está à sua volta Eu assisti um reality show dos Estados Unidos De um rapaz negro Que ficou 15 anos na cadeia Preso injustamente Com uma voz maravilhosa Depois de 15 anos que ele estava preso Ele se inscreveu no reality show E foi cantar Quando ele cantou ele parou o auditório E os apresentadores perguntaram para ele Como que você Durante 15 anos preso Ainda tem coragem Depois de 15 anos Injustamente preso Solta a voz como essa E tem liberdade Ele disse porque eu estava preso Nos pés e nas mãos Mas na mente Eu sempre fui livre É aí que eu entendo Paulo e Silas Porque quem é solto Irmão Desemprego não prende ele Quem é solto Cara feia Não prende ele Quem é solto Demônio Não prende ele A Bíblia diz que Paulo e Silas Estavam presos no cárcere O que? Interior Você sabe o que era o cárcere interior? Para bandidos perigosíssimos Ainda ficava uma guarda pretoriana Guardando a prisão Perto da meia noite Paulo olhou para Silas Marcado Chicoteado Nas costas da frente Mão e pés preso E aí Paulo? Está preso a mão? Está E o pé? Está Chicoteado? Está E a boca? Ah a boca Olha para quem está do teu lado aí Pergunta para ele Diga Está preso ou está solto? Está preso ou está solto? Diga para ele Diga teu ministério Está preso ou está solto? Teu glória está preso ou está solto? Oh glória Eu não vim pregar para preso Eu vim pregar para solto E se estiver preso aqui a cadeia vai quebrar Em cinco segundos? Em cinco segundos no glória da igreja Tudo que é cadeia vai quebrar agora Eu vou profetizar Está vim Está vim Está vindo um efata Oh glória Oh glória Oh glória Se você puder Se você puder me ajuda a pregar A palavra já vai acabar Mas eu estou sentindo Mas eu estou sentindo Corre no microfone Anda Acata Acata la machanderébia Quem tem glória Quem tem glória comigo venha Eu vou contar de um a cinco E aonde tiver um crente querendo receber O céu te solta agora Um Dois Três Quatro Cinco Efata 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 Deixa eu ver Soltou 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 aqui Soltou na galeria Soltou aqui embaixo Soltou ali no meio Efata Efata Soltou no púlpito Eu não gosto de pregar a igreja de obreiro durinho Aqui é o lugar de obreiro solto Efata 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 Existe um Deus nos céus Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o inferno Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Descansado Descansado inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Ele faz Jeová Ele vai Ele vai mudar Pega o homem sem Deus e derrama o chão O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Ele faz o que Ele quer Pega a luta sem lutar Vence a luta e vai descansar o inimigo Senhor, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai contar a sua história hoje aqui Ninguém pode parar Quando manda a mensagem faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, vai viver a espote Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o chão O seu braço é capaz de parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Acordo O que é? O que é?